Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje iremos continuar falando da Fazenda da Esperança. Há uns dois programas atrás, nós conversamos com o Diácono Leandro, que está aqui na coordenação pela Arquidiocese de Belém, da implantação da Fazenda da Esperança aqui na nossa Arquidiocese. E hoje nós estamos recebendo dois religiosos que integram a Fazenda da Esperança, que tem já uma grande experiência nesse projeto maravilhoso, que é um anseio da sociedade aqui paraense de ter uma Fazenda da Esperança próxima de nós. Então vamos dar boa noite aos nossos padres, na verdade, Padre Vinícius Gouveia, da Fazenda da Esperança de Manaus. Boa noite, Padre Vinícius. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Obrigado, Theo. Uma alegria participar hoje com vocês. E ao Padre Ronaldo Bernardo, da Fazenda da Esperança de Óbidos, que está aqui conosco. Nós queremos dar boa noite e agradecer a sua colaboração de ter essa Janela Aberta para divulgar o trabalho da Fazenda da Esperança através da TV Nazaré. Aqui eu reitero novamente o pedido da sociedade. Agradeço a vocês a sensibilidade de estarem aqui com a gente, de estarem próximos aqui conosco, de Belém, principalmente da nossa sociedade, que tem muito desejo de acolher vocês, de colaborar com este grande projeto. Eu queria que vocês falassem um pouco, eu sei que aqui no programa passado até, a gente falou, o Bernardo colocou que há uns 30, 33 anos atrás, começou um, não digo assim, um projeto, né? Começou um sonho com um rapaz que teve uma necessidade e dali teve uma experiência, Deus aproveitou para suscitar uma grande obra. Eu queria que você falasse um pouco para nós, para quem está assistindo ao programa pela primeira vez e não assistiu ao programa anterior, Padre. Então, há 33 anos, na cidade de Guaratinguetá, bem próximo ali à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Nossa Senhora da Glória, sempre com a presença da Mãe de Maria, o paroco Frei Hans sempre incentivava seus paroquianos, em especial os jovens, a viverem a palavra. E um jovem chamado Nelson, na época com 18 anos, que sempre participava das missas na paróquia, tinha um desejo muito grande, ouvindo as experiências do seu paroco, de também colocar a palavra em prática. Um dia ele escuta a palavra de São Paulo, fiz-me fraco com os fracos, que toda paróquia procurava viver naquele mês. Motivado por essa palavra, sempre que saía das missas, ele passava em frente a uma esquina, uma boca de fumo. Naquele dia, motivado pela palavra, ele se aproximou dos jovens, se tornou amigo deles, não falou no início de Deus, não falou de recuperação, simplesmente se fez um com eles. Até que um dia, um desses jovens, sentindo aquele amor verdadeiro, desinteressado, esse jovem me pediu, posso conversar? Abriu seu coração, contou toda a sua história. No final disse, sinto que encontrei um amigo. E também disse, preciso de ajuda, não quero mais ver minha mãe sofrer, me leva para onde você quiser. Desse pedido de ajuda, marcaram na paróquia, uns dias depois. Depois, outros jovens também pediram ajuda, começaram a se encontrar na paróquia. E aqui se deu o nascimento da Fazenda da Esperança. E no início, uma experiência muito bonita. Eles decidiram alugar uma casa, se manterem do seu trabalho, sem pedir nada aos seus pais, aos familiares. E aqui nasceu o primeiro pilar que sustenta a Fazenda da Esperança, o trabalho, como fonte de autossustentação. Junto com o trabalho, um outro pilar, o principal, a espiritualidade. Todos os dias escolhi uma palavra do Evangelho para pôr em prática e a vida em família. Então, com a espiritualidade, a vivência da palavra, o trabalho e a vida em família entre eles, nasceu o tripé que sustenta as Fazendas da Esperança até hoje. Algumas pessoas vendo essa experiência que nascia na paróquia, até que se envolveram, começaram a ajudar. Até que um dia um senhor ofereceu uma fazenda. Doou a primeira fazenda em Guaraxinguetá. Nasceu a primeira, a segunda e depois a obra foi crescendo. Hoje são 104 fazendas espalhadas pelo Brasil e no exterior. A nossa de Belém, a centésima quarta Fazenda da Esperança. A centésima quarta Fazenda da Esperança. E já, o senhor, Padre Ronaldo, é de óbitos. Óbitos. O desejo de vir para Belém já era falado, já era comentado, Padre Ronaldo? Bem, enquanto vim para a missão em Belém, isso sim. Isso sim. Nós estamos aqui num período de missão, estamos com um grupo de 15 jovens, estamos trabalhando para a implantação da missão, mas eu devo voltar ainda para óbitos. Nós temos o trabalho lá, a fazenda também de óbitos está crescendo, está sendo maior divulgada, está chegando jovens de toda a região, das cidades do oeste do Pará e a fazenda também está crescendo. Então, nós viemos para esta missão, mas concluída a missão, com a abertura da fazenda no sábado, nós teremos, ficará aqui alguns jovens missionários que vão levar a fazenda de Belém para a frente, a fazenda Nossa Senhora de Nazaré, e todos os outros missionários nós voltamos para as nossas fazendas de origem, porque está aqui responsável de todas as fazendas do norte do Brasil. Aí, vocês, enquanto sacerdotes, para a gente poder entender, a missão de vocês é morar nas fazendas, por exemplo, o senhor mora na fazenda de Manaus, é isso, padre Vinícius? O senhor mora na fazenda de Óbitos. É uma experiência mesmo de ficar ali, porque, em geral, a gente imagina assim, o sacerdote que mora na sua paróquia e dá assistência, vai celebrar a missa, administrar os sacramentos, quer dizer, não se tem a ideia do sacerdote morando na fazenda. No caso de vocês, a missão de vocês é morar na fazenda. O senhor mora na fazenda de Manaus e na fazenda de Óbitos. E vieram aqui implantar a fazenda em Belém, que estava sem mosquera. É esse o raciocínio mesmo? É um aspecto de morar com jovens, é isso? É essa experiência. Hoje somos cerca de 20 padres que vivem junto com os jovens em várias das fazendas da esperança. Muitas fazendas têm a presença do sacerdote, que acompanha, que é pároco, que visita, que está próximo, mas também há padres como nós que se encantaram com essa vida no meio dos jovens e decidiram viver junto com eles, nesse clima de família, procurando juntos esse ideal novo que Deus propõe na vivência da palavra junto com eles. Então é uma alegria muito grande experimentar o clima de família, vivendo na casa, dividindo as responsabilidades com os jovens e poder ver tantos sinais do amor e da misericórdia de Deus. Padre Ronaldo, o que mais lhe chamou a atenção nesses anos todos de convivendo com os jovens na fazenda da esperança? É o estar junto, o querer crescer junto. Logo porque, pela minha experiência pessoal de vida, eu percebi que, pela minha história, pelo meu modo de me relacionar com as pessoas, eu também poderia um dia ter usado drogas. E que o problema em si não é a droga, mas é aquilo que leva a usar droga. Pode ser a prepotência, a arrogância, o individualismo, o egoísmo, o fechamento, também o sofrimento, as frustrações. E que muitas das coisas que o jovem sentia, eu também sentia. Então, de certa forma, viver junto com os jovens, viver a palavra junto com eles, conviver com eles, me ajudou também a me encontrar, o meu jeito de ser padre. Porque para estar com os jovens e desenvolver esse trabalho de recuperação, que para nós não é uma recuperação, mas uma conversão, é uma mudança de vida, uma mudança de ideias, mudança de conceitos, de ideais, de sentido da vida, isso me ajudou também no meu modelo de ser padre. Porque é um carisma especial, é o carisma da esperança, é um jeito de ser padre diferente, que não é melhor nem inferior aos demais jeitos, mas é um carisma, algo novo que surge. E no nosso caso, nós nos identificamos de morar junto com eles, de crescer com eles. Como também fala o padre Vinícius, de fazer família. Discutar também a experiência dele, de ver um pouco mais esse aspecto de... E alimenta, inclusive, viu, muito o nosso espírito paterno. Ah, é? Porque muitos têm problemas de dificuldades com o seu pai, e trata-nos muitas vezes como pai, tem um referencial. Referencial paterno. Isso é muito bom, porque é a família, a família de Deus, que se encontra e todo mundo cresce junto, na vivência da palavra. O senhor acha, padre Vinícius, que trabalhando com jovens, nessas circunstâncias, que é uma limitação, é uma frustração, é um trabalho também com a dor. Faz a pessoa humana crescer também? O senhor acha que se tornou uma pessoa melhor também? Com certeza. Podendo ver assim, como tantos jovens que passaram por dores tão profundas, através da vivência do Evangelho, transformaram toda a dor em amor, poder ao lado presenciar essa transformação da dor em amor, também gera em nós essa transformação. Às vezes de oferecer aquela pequena dor que nos incomoda, aquele pequeno algo que está dentro do coração, poder ver que tudo pode ser transformado. vendo a experiência deles, que transformam tantas dores profundas em amor, também nós fazemos a mesma experiência. Lembro de um fato muito concreto, quando morava num quarto junto com mais sete jovens, éramos em oito nesse quarto, e todos os dias eu escutava o Evangelho, que me pedia para amar e fazer o bem. Mas eu guardava no meu armário, na prateleira, atrás das camisas, um creme de barbear que eu gostava, e deixava guardado para não emprestar com os outros, para que ele tivesse por mais tempo. Mas a palavra me pedia para fazer o bem, e podendo ver os jovens, como eles faziam o bem, eu entendi que o bem que Deus me pedia era aquele creme de barbear, que eu era pegado, e guardava meio que escondido, eu poderia tirar e emprestar para todos. E quando fiz essa experiência, encontrei uma alegria no coração, como não tinha experimentado antes. Dessa alegria veio uma liberdade interior, vendo a alegria deles, experimentei a alegria, a liberdade interior, e me lembro que depois, quando o creme de barbear terminou, tirava a barba com o sabonete, mesmo assim, experimentava uma liberdade interior tão grande. E percebi que a vida da palavra, a dor transformada em amor, passava por essas experiências concretas, do dia a dia. E isso que me ensinou foram os jovens. Os jovens que passaram por tantas dores, eles me ensinaram a viver a palavra. Tantas perdas, você conseguiu perder também o creme de barbear, né? Nesse seu partilhar, o creme de barbear, é interessante. Antes de falar da metodologia, eu queria perguntar para vocês, quem tem a experiência do dia a dia, o que é que, na escuta de vocês, dos jovens, leva hoje um jovem a buscar a droga? A raiz, a falta do amor, o desamor. Mas em que sentido? Para a gente poder entender. Tudo bem, a falta do amor, mas o que é o pai que não está presente, a mãe que não está presente, a sociedade que abandonou, o que é? O amor no sentido da atenção, do cuidado, da presença ao lado, o amor no sentido de dar a Deus. Lembro quando o Papa nos visitou, em 2007, a gente teve a possibilidade de estar bem próximo ao Papa, ele disse algo que foi forte, ele disse assim, quem não dá a Deus às pessoas, dá muito pouco. Convivendo com os jovens, nós percebemos assim, muitos receberam muitas coisas, tiveram muitas coisas, mas essa presença de Deus, que é amor, que passa pela presença dos pais juntos, aquele relacionamento que cria a presença de Deus na família, no lar, quando nós vamos conversando, essa conversa se torna uma confissão depois, lá na raiz, está aquela falta do ambiente familiar, a falta da presença de Deus, que é amor, que gerou uma inquietação, que essa inquietação, um afastamento de casa, e mais à frente, a droga se apresentou. Mas lá atrás, na raiz, esse amor concreto. Ronaldo, você queria completar? Existe uma série de fatores. Essa falta de amor, como disse o padre Vinícius, ela se manifesta de muitas formas, seja de famílias desestruturadas, seja de situações de conflitos pessoais, de frustrações, seja uma falta de identificação, seja uma falta de sentido para a vida, seja uma falta de orientação, de formação, seja o ambiente em que vive, o ambiente social desestruturado, às vezes a própria curiosidade do jovem, porque o jovem em si, ele é curioso, ele quer descobrir coisas novas, e quando não tem essa orientação, esse cuidado, essa atenção, acaba indo para caminhos que não são muito agradáveis, e a droga é um desses caminhos. E a falta de Deus, com certeza, porque estatisticamente já se sabe que jovens que têm vida de comunidade, que têm vida de igreja, que têm vida de grupos de jovens, que têm uma catequese, uma formação religiosa, é mais difícil de entrar nas drogas, e caso venha a entrar, é mais fácil de sair, porque tem algo a mais, tem uma força que está além da força física, da força psicológica, mas tem algo que aponta para valores superiores, e essa presença de Deus, ela é de fundamental importância para prevenir o uso das drogas, e caso venha a entrar na droga, ter mais condições de sair. Por isso que as comunidades da Fazenda da Esperança, que é um modelo de comunidade terapêutica, ela não pode viver, não pode funcionar sem Deus, que é a causa, a razão, a força para a recuperação, que, repito, em dizer, não é apenas uma recuperação da droga, mas é uma mudança de vida, um estilo de vida, é um jeito de ser diferente, de acordo com a proposta do Evangelho. Quando o senhor fala da questão religiosa, muita gente pode estar perguntando, estamos com dois padres aqui, é só para pessoas católicas, a Fazenda da Esperança, para quem professa a fé católica? Não, é uma experiência ecumênica, muito bonita. Na Fazenda da Esperança, onde eu moro, em Manaus, moram duas famílias junto, com mais um grupo de 130 jovens em recuperação, e uma dessas famílias de origem adventista. O casal, os filhos, numa experiência tão bonita, que nós percebemos que o que nos une é o amor, que é universal. Então, é uma experiência muito bonita, de acolher jovens de várias religiões, muçulmanos já fizeram experiência conosco, temos responsáveis de fazendas, que pertencem a outras denominações, mas é uma experiência assim, que o amor nos une. Uma experiência muito bonita. Certo, então a experiência é ecumênica. É ecumênica. Ninguém pode se dizer, ah, não sou católico, então... Não, porque o amor, ele não é um privilégio de um grupo fechado. O amor é para todos, né? A fazenda de Óbidos, nós fazemos essa experiência, nós temos jovens de outras denominações religiosas, já passou jovem da Assembleia de Deus conosco, jovem da Igreja da Paz, né? Nós temos voluntários de família judaica, um judeu que é voluntário nosso, que visita a fazenda, que frequenta, de modo que a fazenda, ela quebra essas barreiras, né? Ela está além da religião. Mas nós costumamos dizer que a fazenda está no coração de Deus. Que bom. E Deus é amor. Certo. A gente vai fazer o nosso apoio cultural e no segundo bloco nós vamos conversar com as integrantes da Fazenda Feminina, conhecer um pouquinho como é que funciona a experiência da recepção da Fazenda Feminina, da recepção das mulheres. e no terceiro bloco a gente vai voltar a conversar com o Padre Vinícius, com o Padre Ronaldo, um pouco mais sobre a metodologia da Fazenda da Esperança e dar os telefones, a conta bancária para quem quiser ajudar. Com certeza, todo mundo está convidado a fornecer a sua ajuda. Anunciada aí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje estamos falando sobre a Fazenda da Esperança, nosso segundo programa da série dedicada à Fazenda da Esperança. Hoje recebendo os missionários que estão trabalhando na implantação da Fazenda da Esperança aqui na Arquidiocese de Belém, na parte masculina, porque na parte feminina já há em Abaitetuba uma experiência. E agora, neste segundo bloco do programa, estamos recebendo duas leigas consagradas que têm uma experiência com as mulheres. Aqui vamos dar boa noite a Ildamar Carvalho, que é leiga consagrada, que tem uma experiência, está na Fazenda da Esperança aqui em Abaitetuba. Boa noite, Ildamar. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E a Ana Maria Guimarãs também, que é leiga consagrada, mas mora na Fazenda lá de Manaus, que toma conta lá da Fazenda de Manaus, mas está dando uma colaboração aqui na Arquidiocese. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. A pergunta inicial é qual é a grande diferença do trabalho com as mulheres? o que diferencia mais o trabalho com as mulheres? A metodologia, acho que segue a mesma, o trabalho com as famílias, um pouco mais a leitura da palavra, mas parece que a mulher tem, você estava falando no intervalo, tem uma problemática um pouco diferente, envolvendo o trabalho. Pela natureza feminina, elas são mais fechadas, mais sofridas, até porque a maioria delas são mais solteiras, foram mais enganadas, mais pisadas, até um pouco pelas raízes da família, pelos encantos, dos sentimentos. Não sofreram violência doméstica também? Muitas vezes, abuso. Muitas vezes são frutos, porque com o uso da droga tem... Eu ouço esse relato também, que tem o abuso, não só o uso, mas elas também são vítimas de violência, maus tratos, às vezes até durante muito tempo. Muito tempo, muito tempo. E a mulher é muito mais sensível, né? Até o trabalho junto com elas, nós temos que ter, às vezes, pisar em ovos, como se diz a história, para poder tirar delas um pouco do sofrimento, fazer com que elas acreditem que tem alguém ali que não vai abusar, que não vai enganar, que não vai fazer propostas enganosas para elas. E como é que foi o seu contato inicial, Ana Maria, com essa experiência feminina? O que que lhe levou a trabalhar com a experiência feminina na Fazenda Esperança? Então, eu já tinha um sobrinho, né, envolvido, que foi o que iniciou tudo. Então, quando foi para abrir a parte feminina, ele foi me convidar, né, para dar uma ajuda na abertura da parte feminina. E os meus filhos já tinham casado todos. e aí eu comecei ajudando, já vai fazer 27 anos que eu estou. 27 anos. Isso. E no trabalho com as meninas, o que é mais importante hoje é o apoio da família? É o apoio da família. Mas muitas delas, nem família tem, né? Vem mesmo de um ambiente meio... Outras de uma família desequilibrada, que não tem muito... Mas a dificuldade é muito maior do que com os homens. Porque elas são muito sensíveis, sofridas, como ela já falou, né? E aí se torna mais difícil o trabalho com elas. Como é que fazem com os filhos? As crianças ficam onde? Muitas delas tem mais do que um, dois, etc. Se tem criança que ainda está no seio da família, com ela, com a mãe, no caso a avó. A gente pensa juntos se existe a possibilidade da mãe, no caso a avó, liberar a criança para viver com a mãe. No início é difícil, porque elas perderam até o jeito materno. Mas quando chegam e estão sóbrias, cai tudo. Cai toda a ficha, né? Então, a filiação da criança com a mãe na recuperação facilita. Então, a mãe que tiver criança e puder trazer para a fazenda faz um bem muito grande, com todo um acompanhamento. Quer dizer que a mãe, quando está sendo acompanhada na fazenda, se ela tiver filho, em geral, a criança fica com ela. É, até uma certa idade. Nós temos crianças com a gente. Em qualquer fazenda feminina, tem uma criança lá dentro da casa. Até porque é muito bonito. A criança desperta uma pureza, recoloca, né? depois traz um sentido de família. Ajuda muito. Então, vocês percebem que para a mulher isso tem um significado diferente. Demais. Dá um brilho na casa diferente. É isso? E ajuda elas também, né? A recuperação. Porque muitas, quando tem com quem deixar, mesmo assim, elas começam sem o filho e depois querem voltar porque voltou aquele desejo de cuidar do filho, né? E aí querem voltar é quando a gente diz não, o filho pode vir, né? Quer dizer, o filho mais próximo dá uma tranquilidade porque eu estou próximo do filho e o filho, então, eu posso aceitar mais o tratamento. É isso? É isso mesmo. Hoje mesmo, recebemos uma menina lá em Abadetuba, do interior, né? E ela tem dois filhos. O maiozinho ficou, mas o pequenininho, que é uma mente do Dinho, veio com ela para tentar ajudar a mãe na recuperação no dia a dia, porque aí fica difícil. Fica difícil, né? Fica difícil. Quantas moças, vamos falar assim, estão agora em Abadetuba? Nós somos em 11. Por sinal, são três de Belém. Três de Belém? Três da capital, né? E uma do interior. Duas do interior e três de Belém. Muito bonito. Uma está na fase de terminar a recuperação. Está com oito meses já. É uma senhora, também é mãe, é avó, mas veio para se recuperar. Certo. E, em geral, como é que acontece para alguém entrar na fazenda? Ana, uma mulher que tem necessidade, que pede, como é que é a entrada de alguém na Fazenda da Esperança, feminina? Ela precisa querer, né? É o primeiro passo. É querer. e aí faz uma carta de próprio punho pedindo ajuda, né? Conta um pouco sua história e pedindo ajuda. E aí a gente dá a resposta, tem um acompanhamento psicológico também na entrevista. É isso para entrar. Aí passa durante quanto tempo? O mínimo é um ano, né? É um ano. Muitas, depois de um ano, pedem para ficar. Depois que completa o ano, vai em casa para ver se querem mesmo continuar ajudando a gente. E outras, depois de um ano, já saem, vai cuidar da sua vida lá fora. E nesse um ano, Ildamar, qual é a metodologia utilizada na fazenda? Quando elas chegam, se assustam, porque vai estudar, vão sair. Mas elas tinham tudo isso lá fora. Estudavam e não estudavam. Saíam e ficavam presas. Usavam celulares, etc. Quando chegam lá, elas vão perceber que tem pessoas junto com elas nas renúncias. Então a gente vive com elas sem sair de casa. Então vive direto com elas. Então a metodologia, a gente percebeu que uma família comum tem o trabalho, tem a paz espiritual e tem a convivência. Então alguma coisa deu errado aí. Então o que nos ajuda, que faz a diferença de outras comunidades, é a paz espiritual. E isso para elas é uma turbulência porque vem de um mundão cheio de convites errados, mesmo na fé, mesmo elas chegando sabendo que é uma obra católica, mas a gente não fica falando do catolicismo e etc. De força, o catolicismo. Até porque a maioria quando chega perdeu o vínculo da religião, da fé, por alguma coisa, uma vergonha de aparecer na igreja, etc. Mas chega na fazenda enquanto a pessoa simples que não fala de religião, sabe que é do catolicismo, mas que vive sempre com elas, que vai para a pia com elas, que dorme no mesmo quarto que elas. Mas como? Eu usei, devo estar aqui. Você não sou, por que você está aqui? Mas nós entendemos também que muitas foram abandonadas. E se a gente não é presença, elas vão continuar no abandono. Então nós ficamos presentes para elas entenderem que um pai e uma mãe juntos organizam um pouco a casa. Percebem o que um filho, uma filha está precisando, a dor do momento, a decepção do namorado. Então a presença nossa é uma etnologia muito grande. Vocês vivem com elas o dia a dia. Vocês dormem com elas, não há uma distinção o quarto da diretora e o quarto das internas, diríamos assim. Não há isso. É uma metodologia de convivência mesmo. Elas percebem, e aqui eu falo pelos meninos também, eles percebem que na casa existe aquele que tem um grau a mais, que dá o nome de padrinho, mas é tudo uma coisa só. Como a mãe, o filho mais velho, o filho mais novo, mas tudo tem que ser uma vida só. Na mesma mesa, no mesmo horário. Se um sai da mesa, a gente percebe que está faltando alguém. Elas vão sentir, nossa, alguém se preocupa comigo. Certo. Mas, por exemplo, em algum momento eu preciso falar da perda. Em algum momento eu preciso, eu estou sentindo falta da droga, eu estou precisando conversar. como é que é isso que eu queria saber? Eu acordo de manhã, eu tenho o que? Eu tenho um trabalho? Qual é o dia a dia de vocês? Eu queria que vocês explicassem. Então, quando elas estão assim, que a gente vê que é abstinência, a gente procura conversar, né? Procura conversar. De manhã, a gente levanta às seis e meia, às sete horas o café. Certo. Depois a gente vai para a capela, reza o texto, lê o evangelho do dia, tira uma palavra para viver durante o dia e ali divide as tarefas, né? Cada uma vai para seu serviço, meio-dia é o almoço, depois tem um descanso até uma e meia, depois desse descanso aí volta para o trabalho e vai até às quatro e meia, né? Depois das quatro e meia aí é horário livre, elas jogam, elas brincam, piscina e vão até dez horas. Dez horas todo mundo se recolhe. Então o nosso dia é isso aí. Mas ao levantar, a gente percebe que uma não estou afim, aí vem a saudade, vem a vontade de fumar, etc. Nós precisamos ter aquela sensibilidade, perceber que alguém se ausentou, dá um tempinho, porque a pessoa quer um tempo também, né? Vamos atrás para poder conversar, é só escutar, só escutar, depois dá um tempinho para ela, manda até se deitar, dá um chazinho, um chá caseiro, né? Mas depois nós voltamos lá para saber, e aí melhorou? Talvez é uma carta que chega e modifica a pessoa. O que aconteceu nessa carta? Carta familiar, né? Então também a gente percebe na recuperação que além da menina, a família é problemática. A maioria das vezes a família não ajuda por uma notícia na carta, ah, minha bebê, não tem mais tempo de chamar bebê, uma menina que aprontou tanto, fugiu disso, daquilo, e se não muda a linguagem, se não acompanha junto com a gente, é difícil até isso. E há esse acompanhamento da família, por exemplo, também a família vai fazer uma visita, mas se aquela família tem dificuldades de lidar, leva um problema para aquela pessoa que está ali, como é que vocês fazem a abordagem dessa família no sentido até de poder evitar com que ela traga um problema, deixa a moça com um problema, a família vai embora, mas aí a menina fica sofrendo, né? Com aquela notícia, com aquela situação, como é que é a intervenção nesse caso? Então, fora, tem um acompanhamento, né? O grupo Esperança Viva. A Esperança Viva. Isso. Então, esse grupo acompanha as famílias, né? Para as famílias aprenderem a conviver com eles, né? Acompanhar quando sair da fazenda. Então, esse grupo Esperança Viva orienta a família. E também aqueles que querem entrar procuram esse grupo para ser orientado até o dia de entrar na fazenda. Mas, assim, a família também que tem alguma dificuldade, esse grupo, ele acompanha essa família? Acompanha. Acompanha. Em todas as fazendas existe esse grupo externo? Existe. Seria isso? Isso. Esse grupo externo. E mesmo que a família chegando na visita, a gente percebe que a família, quando tem a... A gente chama para conversar. Porque a gente passa 30 dias com a menina, preparada para um primeiro encontro. Mas, no encontro não acontece nada, a gente chama a família, pergunta o que está acontecendo, elas facilitam, às vezes, na visita, uma bolsa, um celular, aí acaba com o nosso trabalho. Então, elas também devem ser orientadas. Você não pode usar o celular, é isso? Não. Não. Não deve? Não deve. Porque o celular conecta com o mundo lá fora, aí com a amiga que tem a sua distância, o namorado. Quer dizer, o celular, quer dizer, não pode estar plugado com o mundo lá fora. Porque a família é uma codependente e parece que, nesse momento, esquece do sofrimento, esquece do que a mina causou e etc. Só porque viu um sorrisinho, então é todo um acompanhamento. Porque dentro da recuperação, a gente não comenta sobre drogas, nós vamos descobrir o porquê que foi a isso. A droga é a última coisa. São problemas mais fundos, mais... que ninguém enxerga. É, com certeza. Na sobriedade vem tudo. Então, quem tiver necessidade, a moça, a família que tem uma menina, uma mulher que queira também... A recuperação. A recuperação. A recuperação na fazenda de Abaitetuba, tem que escrever uma carta para a fazenda e deixar lá. E o telefone para quem quiser entrar em contato com a fazenda da esperança de Abaitetuba, anote aí. É 99162-0050. Esse é o telefone da fazenda feminina. Tá bom? 99162-0050. DDD é 91. Aqui, o DDD de Belém, aqui do Pará. Repetindo, 99162-0050. Tá aí na tela. Já coloquei na tela para você. Esse é o telefone da fazenda da esperança feminina. Tá bom? Para quem quiser entrar em contato. Queria agradecer a ambas pela presença nesse bloco aqui do programa. Desejar sucesso. Que Deus acompanhe a vocês. Continue abençoando que um trabalho desse as bênçãos de Deus são muito grandes na vida de vocês. Tá bom? Obrigada. Vindamar Carvalho, Liga Consagrada da Fazenda de Abaitetuba e Ana Maria Guimarães, Liga Consagrada da Fazenda de Manaus. Obrigado por vocês estarem aqui no programa de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Certo? Valeu. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta para o terceiro bloco do nosso programa. Não saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Fazenda da Esperança, fazendo o nosso segundo programa da série Fazenda da Esperança. Estamos retornando com o nosso padre Ronaldo Bernardo da Fazenda da Esperança de Óbidos, que esteve aqui no primeiro bloco e agora com o Daniel Bordalo, que é voluntário da Fazenda da Esperança que vai funcionar aqui em Mosqueiro, que você já sabe, já houve até uma inauguração, uma missa antes do Carnaval. Na verdade, a gente sabe do Carnaval houve até uma missa, o Dom Alberto esteve lá presidindo, vai haver a Fazenda da Esperança aqui em Mosqueiro, o Daniel Bordalo vai ser voluntário. Ele também teve uma experiência na Fazenda da Esperança, se recuperou na Fazenda da Esperança e está aqui também para conversar um pouco conosco sobre a sua experiência. e ele pedia a ele até uma autorização para perguntarem algumas coisas, porque, de fato, é uma questão mais pessoal e ele queria também dar esse testemunho aqui ao vivo e eu queria falar com o Daniel sobre isso. Como é que foi, Daniel, um pouco, essa tua experiência na Fazenda? foi passar por isso, por a experiência que te levou a ser voluntário? Bem, primeiramente, boa noite a todos. Eu me recuperei na Fazenda de Bragança no ano de 2013 e 2014. Pude viver na Fazenda esses 12 meses. No começo foi difícil por causa do meu egoísmo, minha prepotência. Mas, assim, a Fazenda nos ensina a nós amarmos os nossos irmãos a dividir o que nós temos de melhor e não o que sobra. Eu me lembro que há pouco o Padre Vinícius comentou que ele teve um problema com o creme de barbear e eu também tive um problema que às vezes chegava com chocolate para mim e eu guardava e não dava. Eu acabei começando também a fazer isso. Foi um exercício dentro da Fazenda e a Fazenda nos modifica. Eu me lembro que o Padre Afonso que era que comandava a Fazenda da Esperança de Bragança sempre dizia que quando nós saímos da Fazenda nós somos outra pessoa. Existe uma pessoa antes de entrar na Fazenda e a minha pessoa depois. E eu não acreditava e realmente é assim. Eu terminei meu tratamento dia 2 de novembro e logo em seguida senti aquela vontade aquele chamado de voltar e me doar para a Fazenda dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E no final do mês de novembro eu pude voltar para a Fazenda como voluntário ajudei na nossa festa de São Francisco e continuei sendo voluntário até hoje não consegui me desligar da Fazenda. E tive o prazer de ser convidado para ser missionário estou com o missionário voluntário da Fazenda Nossa Senhora de Nazaré que está abrindo lá em Mosqueiro estou convivendo com outros missionários e estou me sentindo muito feliz. mas a Fazenda me fez ser livre novamente eu era preso no mundo das drogas pelas drogas e a Fazenda me devolveu a minha liberdade a minha alegria com um jeito simples que é vivendo o Evangelho vivendo a palavra de vida diária que nós lemos no Evangelho e levamos para o nosso dia a dia e me libertou novamente. Agora Daniel eu escuto várias vezes fiz algumas entrevistas sobre isso as pessoas dizerem então a primeira coisa é a gente aceitar que a gente precisa de ajuda é verdade isso? Sim. A pessoa que é dependente ela nega é difícil aceitar a ficha cair como se diz no popular hoje a gente nem fala mais ficha cair o chip funcionar digamos assim é difícil aceitar a condição de que eu preciso de ajuda que eu necessito que alguém segure na minha mão isso é verdade mesmo? Sim, é verdade o maior defeito eu acho do dependente químico é ele achar que ele consegue largar o vício sozinho eu às vezes eu confesso até que eu tenho um pouco de vergonha mas eu tenho orgulho ao mesmo tempo foi a minha sexta internação mas nenhuma internação foi igual o da Fazenda da Esperança porque o carisma e o que ela nos apresenta não é uma recuperação de drogas e sim uma recuperação como ser humano como pessoa então ela nos ensina coisas que eu não aprendi nas outras cinco internações contato maior com Deus a vivência do evangelho na palavra a vinda em comunidade com os outros irmãos certo que muitas vezes é muito difícil que nós somos nós éramos mais de 20 e todos com a cabeça diferente então é muito difícil a gente aceitar então nós acabamos nos transformando quando a gente quer realmente mas é difícil mas eu consegui eu acho que todos podem conseguir mas a mudança ela vem de dentro eu acho que essa negação é praticamente todo dependente a minha vida inteira eu neguei muito hoje em dia eu não tenho vergonha de falar que eu me recuperei na Fazenda da Esperança tenho orgulho de dizer que eu estou aqui uma prova viva certo e eu acho que todo mundo pode basta querer mas eu acho que o sim quem tem que dar não é a família eu acho que o apoio da família é muito importante a minha família me apoiou muito nos 12 meses que eu fiquei lá meus pais já são já tem bastante idade e em nenhum momento eles deixaram de me visitar sabe então a família é muito importante também nesse tratamento nessa recuperação e você percebeu durante a Fazenda que é possível justamente dar um outro passo na vida dar um outro rumo na vida quando foi que você percebeu isso na Fazenda que isso aqui realmente é possível é possível eu dar um outro caminho na minha vida dar um outro rumo na minha vida não ficar preso ao passado porque as pessoas também falam ah porque eu uso ah porque eu tenho ah porque isso ah porque tá certo mas isso é o passado como é que eu posso olhar a mudança como é que uma pessoa que é dependente mas eu posso mudar porque ficar chorando o passado eu sou assim eu sou assim eu fiz isso eu fiz isso tudo bem isso chega tem um momento mas quando é que você percebeu que você podia mudar o rumo da tua vida colocar um outro uma outra história e cantar uma outra história de luta e de sucesso isso que me mostrou foi o próprio evangelho a própria palavra uma das duas palavras que marcaram muito no meu ano de tratamento foi quem perseverar até o fim será salvo certo e a outra foi eu vim para servir e esse eu vim para servir eu me lembro que logo no começo que eu cheguei na fazenda sempre quando eu ia colocar minha roupa no varal tinha duas três peças de roupa no chão eu olhava assim no começo eu não juntei não é minha vai ficar aí e eu vendo um programa da fazenda feminina eu vi que uma interna começou a trabalhar a dificuldade dela juntando aquela roupa que ela não sabia de quem era e pendurando de volta e foi aí que eu comecei a trabalhar a minha dificuldade então toda vez que eu ia no varal que eu via alguma roupa que não era de alguém eu pegava, juntava colocava no varal e isso foi me ajudando eu como lhe falei anteriormente eu era egoísta eu era muito apegado a algumas coisas e lá a gente aprende a desapegar dessas coisas eu acho que o que importa é a gente deixar Jesus entrar no coração da gente e fazer essa mudança eu sei que quando eu tenho muitos defeitos que eu preciso ser mudado mas eu acho que eu já dei o primeiro passo que foi aceitar me perdoei que eu acho que isso é muito importante quando a pessoa vai pra lá importantíssimo não ficar preso nesse passado eu digo que eu sempre vejo o meu passado como o retrovisor de um carro eu sempre vou ter que estar olhando pra ele mas eu não quero deixar de olhar pra frente a minha meta é ir pra frente o que passou pra trás passou eu tenho que olhar pra essas dificuldades tentar crescer em cima delas isso foi muito importante pra mim lá na fazenda essas dificuldades eu aprendi e no momento que eu disse pra mim Daniel agora é a tua vez ouvindo as palavras e as palavras começaram a me transformar tanto que os outros até riam de mim que eu disse assim não, um ano é rápido aqui na fazenda como um ano é rápido eu digo basta você querer viver um dia de cada vez eu não posso dizer ah, mês que vem não, mês que vem não hoje eu vou viver o dia de hoje quando acabar eu vou dormir amanhã eu acordo vou viver o dia de amanhã então eu sempre fiz assim eu achei que passou rápido eu até digo até dizia no final eu digo olha, aproveitem um ano de fazenda porque passa no estalar de dedos a gente perde uma graça porque a gente não presta atenção no que está acontecendo às vezes é um companheiro que está no nosso quarto que fala uma coisa para a gente e a gente não ouve ou então deixa passar e eu, graças a Deus eu procurei viver esse ano que inclusive eu até comentei quando a gente sai da fazenda eu me lembro quando eu voltei para casa eu fiquei muito pensativo eu cheguei em casa meio triste meio alegre triste porque ter saído da fazenda não ter saído mas acabar do meu ano de tratamento mas ter chegado em casa e sentido aquele vazio aquela falta por isso que aí depois eu confirmei o que o padre Afonso falava que a gente vira outra pessoa quando a gente sai da fazenda ou seja eu não consegui perder esse vínculo da fazenda então eu fiquei como voluntário estou como missionário estou muito feliz porque como a gente fala sempre lá na fazenda eu cheguei lá em Bragan essa fazenda está preparada para mim foi outras pessoas que vieram como eu estou fazendo aqui em Mosqueiro e prepararam a fazenda quem vai usar talvez não saiba nunca mais apesar de continuar sendo voluntário mas o importante que alguém veio e fez aquilo ali o padre Ronaldo que nos diga foi o nosso jardineiro lá na fazenda nosso jardim está muito bonito sabe então tudo que a gente fez ali não vou ser eu que vou usufruir talvez mas é uma pessoa que vai chegar e passar o ano dela não viver o ano dela na fazenda e vai dar muita satisfação porque a gente já passou lá foi a graça de Deus que passou na sua vida com certeza você pegou aproveitou é isso que você trabalha muito também com eles né o padre Ronaldo aproveitar também as oportunidades e poder eu estava falando do negócio do passado do futuro do presente porque acho que vocês trabalham muito isso né o que eu posso fazer daqui para mudar porque se ficar no sofrimento só do passado você vai ficar lá é um dos aspectos da nossa espiritualidade Théo é viver bem o momento presente porque o tempo de Deus é agora o passado passou e serve para a gente olhar no retrovisor mas está para trás o futuro pertence a Deus a gente não sabe o que vai acontecer amanhã nem sabemos se estamos aqui mas o momento presente é o momento de Deus aquela pessoa que diz vou deixar de fumar a partir de amanhã ela não vai deixar nunca porque vai ter sempre um amanhã fazer a dieta a partir de amanhã é isso fazer a dieta a partir de amanhã nunca mais o tempo de Deus é hoje a palavra todos os dias ela nos cobra algo novo quando a gente reza de manhã que faz a meditação da palavra escolhe uma frase para viver então aquela frase é do dia de hoje porque amanhã vem outra palavra então a transformação pessoal ela se dá na transformação espiritual em que sentido a motivação é espiritual porque vem de Deus é a palavra é a intimidade com Deus mas essa intimidade essa palavra que é de Deus ela age na minha vida na história na minha família na minha história então é o espiritual que move diretamente a minha história temporal é como que a eternidade entrasse na temporalidade Deus entra na minha vida quando eu faço com que a palavra de Deus se encarne na minha história então essa vivência diária da palavra é o que gera aquilo que São Paulo chama de homens novos homens que vivem de acordo com a palavra você me fala me vem também o Diácono da vez passada falou sobre isso me vem sempre aquela palavra do dia parece uma coisa dos folcolares tem alguma ligação com os folcolarinos tem aquela palavra do dia tem alguma coisa lembra tem sim os nossos fundadores tanto o Nelson Giovanelli como o Frei Hans o Frei é franciscano certo então tem a espiritualidade franciscana certo mas também assimilou bem na sua vida desde a juventude a espiritualidade da unidade que é a espiritualidade do movimento folcolare de modo que a Fazenda da Esperança a espiritualidade que nós tentamos viver é justamente essa junção da espiritualidade franciscana com a espiritualidade da unidade certo quem quiser ajudar a Fazenda da Esperança a gente pode se encantar se emocionar um testemunho aqui do Daniel muito bonito com o programa de hoje mas não é suficiente é importante a gente também ajudar a gente ter o coração disponível nós já fornecemos no programa anterior dados da conta bancária dos telefones nós vamos repetir agora para que você possa fazer a doação porque a Fazenda é autossustentável ela tem esse apoio falamos no programa que ela não tem uma confissão específica qualquer pessoa pode qualquer religião e também não é só para granfino como tem gente que pensa só para gente rica qualquer pessoa precisa escrever uma carta direcionar a Fazenda da Esperança e ela está ali de coração aberto para receber quem tem necessidade mas precisa de ajuda obviamente então é preciso que nós cristãos católicos não católicos também não cristãos pessoas que queiram ajudar estejam atentos para esses telefones e a conta bancária para fazer depósitos é do Banco do Brasil está aí no vídeo conta corrente 24 060 dígito 5 agência 4451 dígito 2 vamos repetir Banco do Brasil conta corrente 24 060 dígito 5 agência que é 4451 dígito 2 os telefones são sempre 91 aqui de DDD de Belém 98344 9095 98344 9095 e o 99245 3191 99245 3191 que vai ficar na tela ainda por enquanto para que você possa ligar colaborar há muitas possibilidades de ajudar a Fazenda da Esperança eu acho que é uma possibilidade muito grande de você dar a sua contribuição não só na oração oração é importante mas também a contribuição material é porque é necessário que todos nós coloquemos a nossa ajuda coloquemos a mão na massa isso bom queria agradecer a vocês a todos que estiveram aqui no programa de hoje vamos repetir o telefone também das das moças né das meninas que estão ali olhando assim não esqueceram não vamos repetir o das moças das meninas é o 99162 0050 99162 0050 é o telefone da Fazenda da Esperança feminina Daniel queria agradecer é de Abaitetuba da Fazenda Feminina de Abaitetuba Daniel Bordaro queria agradecer a sua participação eu que agradeço sucesso que bom que você abraçou a graça de Deus na tua vida você vai poder ajudar muita gente 30 segundos para as suas considerações finais por favor eu agradeço a todos pela oportunidade de ter podido dar o meu testemunho peço que vocês ajudem a Fazenda a Fazenda vive de doações ela precisa da ajuda de todos além das orações ajuda de custo quem quiser dar alimentos e o convite está feito quem quiser conhecer a nossa Fazenda ela fica na Estrada do Mosqueiro antes do portal vai ter colocado uma placa acho que amanhã a placa já está está no lugar então vai ser um prazer receber-os lá para nos ajudar também certo meu santo padre padre Ronaldo Bernardo obrigado por ter vindo aqui o padre Vinícius também esteve aqui no primeiro bloco 30 segundos para as suas considerações finais por favor bem eu quero aproveitar esse momento para agradecer agradecer a Deus agradecer a Dom Alberto o nosso arcebispo que tem um coração muito generoso em trazer a Fazenda da Esperança aqui para Belém agradecer o teu programa você que abriu essa possibilidade essa janela aberta para que nós pudéssemos divulgar o trabalho e dizer que há os jovens que não tenham medo a Fazenda da Esperança está de braços e coração abertos para receber todos aqueles e aquelas que precisam e querem a nossa ajuda ajuda da Fazenda da Esperança seja Belém Bosqueiro seja Baitetuba seja Bragança seja Óbidos seja São Gabriel da Cachoeira no Amazonas qualquer outra fazenda pelo Brasil inteiro nós estamos de braços e coração abertos para acolhê-los todos vocês que precisam não tenham medo tá certo sucesso mais uma vez a todos e a você muito obrigado que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana em mais um Janela Aberta até lá tchau tchau